A realização da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul e da ACI com o patrocínio de Boa Memóveis e o apoio de Inline Shopping Santa Cruz Produtora Película e Sudor A realização da Câmara de Vereadores de Santa Cruz Produtora Película e Sudor A realização da Câmara de Vereadores de Santa Cruz Produtora Película e Sudor A realização da Câmara de Vereadores de Santa Cruz A realização da Câmara de Vereadores de Santa Cruz